Olá alunos da terceira série, eu sou a professora Fran para mais uma aula de biologia. O que a gente vai ver na aula de hoje? Olha só, os objetivos são estudar o novo coronavírus com ênfase em covid-19 predisposição genética, sequenciamento genômico viral, aparecimento de novas cepas e vacinas. Um assunto super atual, né? Então vamos lá para o eu sei que você sabe de hoje. Vou fazer uma pergunta e tenho certeza que você sabe a resposta ou sabe pelo menos o caminho para responder certinho. Olha só, vacinas contra covid-19, podem alterar o DNA? O que vocês acham? Foi um assunto bem debatido nos últimos tempos, né? Não pode, gente. A gente vai ver o porquê. Olha só esse exemplo aqui, né? Mostrando uma vacina de RNA. A vacina de RNA está dizendo aqui que o RNA é parcialmente estabilizado, colocado o RNA do vírus e encapsulado. E depois ele vai ser colocado dentro do corpo, no caso do corpo humano, né? Mas o caso RNA aqui, ele não tem contato com o DNA. Não tem contato com o DNA, porque o RNA vai ficar no citoplasma. Então não tem como alterar. E mesmo as vacinas de DNA não têm essa capacidade de alterar o DNA humano, tá? Então o que vai acontecer é que tanto a vacina de RNA ou a vacina de DNA vai fazer com que seja a célula produza uma determinada proteína do vírus e assim que produz, as células do nosso corpo identificam aquilo como um corpo estranho e começam a combater. E já produzem também, né, as suas células de memória. Então não tem perigo. Pode tomar vacina sem medo nenhum que não tem perigo de alterar o seu DNA. Tudo bem? Gente, vacina é muito importante, né? Vocês já tiveram esse conteúdo na segunda série. Falaram talvez um pouquinho lá na primeira série também. Vacina não tem que ter medo, tem que tomar. É o jeito mais seguro que a gente tem de evitar tanto a Covid quanto outras doenças, né? Tanto virais quanto bacterianas. É importante a hora que chegar a sua vez você tomar a vacina e fazer com que seus familiares tomem também, tá? Então vacina sim. É muito importante que todos se vacinem. Vamos para o nosso primeiro exercício aqui então, gente? Olha só. Ari Fontoura, de 88 anos, após tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19, foi repórter por um dia no programa do Fantástico. O ator entrevistou Angela Maria de Jesus, auxiliar de enfermagem que viralizou em um vídeo no qual aparece enfrentando uma enxurrada para aplicar vacinas em idosos acamados no interior do Paraná. As vacinas nos protegem por quê? Letra A. São constituídas de moléculas recombinantes? Letra B. Contém anticorpos específicos? Letra C. Induzem resposta imunológica? Ou letra D. Impedem mutações dos patógenos? E aí Letra C. Induzemesa? Tchau, tchau. 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 E aí, gente? Você achou fácil de responder? Primeira coisa, eu vou mostrar pra vocês aqui antes de dar a resposta, um molde que a gente fez aqui do coronavírus. Então, o coronavírus, ele é um vírus cujo material genético que tá aqui dentro é um RNA. Então, esse RNA, por conta disso, ele sofre mutações mais rápidas, como a gente comentou na aula passada. E aqui a gente vê proteínas, que são as spikes aqui. Então, tem várias proteínas espalhadas. São essas proteínas aqui que reconhecem a célula do hospedeiro e conseguem, então, colocar o seu material genético pra dentro dele. Então, tá aqui um moldezinho, um modelozinho de coronavírus. Então, vamos pra resposta? Olha só. Por que que é importante numa vacina? Por que que elas nos protegem? Porque induzem a resposta imunológica. Então, isso é bem importante saber. Induz a resposta imunológica, tá? Então, vacina, ela faz com que o nosso corpo produza anticorpos. Produzindo anticorpos pra combater esse antígeno, ela também produz células de memória. E quando você tiver contato novamente com o mesmo patógeno, com o mesmo vírus, você vai acabar que você já tem as suas células de memórias com a receita pra combater a doença. Por isso que é importante tomar vacina. Vamos continuar? Olha só. Só vai ver os tipos de vacinas diferentes que tem as principais, né, contra o Covid-19. A primeira aqui, Coronavac. A vacina do Butantan. Ela é de origem chinesa, foi produzida aqui no Brasil também, né? O antígeno é um vírus inativado. Então, eles pegam o vírus e inativam ele em laboratório. E a partir disso, eles colocam, então, esse vírus inativado dentro da vacina. A eficácia dele? 50,38%. Ah, a eficácia é baixa. Você tá protegido 50% a mais do que se você não tivesse tomado. Então, a eficácia é alta, né? Tem outras vacinas com uma eficácia maior? Tem, mas essa aqui já é uma eficácia muito boa, muito bacana. Então, tem que tomar, se for essa, no caso, a sua vez, tá? Continuando aqui. Está em uso no Brasil. Olha só como é que funciona. O vírus, então, ele é isolado em laboratório. Os cientistas infectam células com o vírus para que ele se multiplique. Então, os vírus são coletados dessas células que foram contaminadas em laboratórios. Eles são inativados por meio de procedimentos químicos. E depois ele é colocado em uma substância adjuvante, adicionada ao vírus. Então, isso forma a vacina. Então, a pessoa que tá recebendo a Coronavac, tá recebendo o vírus inativado. A gente tem mais vacinas? Tem. Por exemplo, aqui é a vacina de Oxford. A AstraZeneca com fio cruz. Olha só. Origem inglesa. O antígeno é um vetor viral. Eficácia 70%. E tá em uso no Brasil. Outra aqui. A Sputnik V. Origem russa. Também o vetor é um antígeno viral. O que mais, gente? O antígeno é um vetor viral, né? Desculpe. A eficácia 91,6%. Alta eficácia, né? E tá aguardando a autorização para começar a ser usada no Brasil. O que é um vetor viral? Vamos ver aqui. O vírus, que vai ser usado como vetor. Então, é um vírus que não é o Coronavírus. É um outro tipo de vírus. Ele é alterado geneticamente para não causar nenhum problema no nosso organismo. E dentro dele é colocado um gene do vírus do Coronavírus, né? Colocado lá dentro desse vetor viral. Então, quando aplica a vacina, você tá recebendo um vírus que foi modificado em laboratório, que não é o Coronavírus, com um pedaço do material genético do Coronavírus. E isso induz nosso corpo a produzir uma resposta imunológica. Tem mais vacina? Tem também, gente. A BioNTech da Pfizer. Olha só. É de origem lá da Alemanha e dos Estados Unidos, né? Então, nos dois países. Antígeno. Um RNA viral. Eficácia. 95%. Também uma alta eficácia. E também tá aguardando liberação no Brasil. Olha só como é que essa vacina, então, ela funciona. É P, um pedaço do RNA do vírus e é injetada dentro do nosso corpo. Esse RNA vai entrar dentro da célula e vai fazer com que a célula produza uma proteína do vírus. Uma proteína que não vai causar mal pra gente, mas que o nosso corpo vai reconhecer como um corpo estranho e vai produzir anticorpos pra combater. Tá? Então, isso aqui é uma vacina de RNA. Veja, não muda o nosso DNA. Existem outras? Existem, né? Tem várias vacinas sendo desenvolvidas aí. Ao longo desse curto tempo que a gente pensa aí, né? Um ano. Cerca de um ano. Já tá desenvolvendo muita coisa. Mas essas são as principais. Vamos pra mais um quiz? Olha só. Nas alternativas abaixo, qual a única que apresenta características observadas na vacina? Letra A. Imunização passiva. Letra B. Injeção de anticorpos no corpo. Letra C. Produção de células de memória. Ou letra D. Eficaz apenas contra doenças virais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí, gente? Conseguiu relembrar? Porque esse conteúdo você já estudou lá na segunda série. Vamos pensar aqui quais são as características que estão aqui. Qual delas que é da vacina? Primeiro aqui. Imunização passiva. Isso é característica de soro, gente. Por quê? Porque o soro, ele coloca dentro do teu corpo anticorpos prontos. Então você não tá produzindo nada. Por isso que é uma imunização passiva. O caso da vacina é uma imunização ativa, porque você coloca um antígeno dentro do corpo, teu corpo reconhece aquilo como um corpo estranho e ele produz os próprios anticorpos. Então é imunização ativa. Letra B também tá falando de soro. Injeção de anticorpos no corpo. No caso da vacina é injeção de antígeno no corpo. Letra C. Produção de células de memória. Aí sim. Nosso corpo, quando ele produz os anticorpos, ele acaba produzindo também as células de memória, que guardam essa receita de como produzir os anticorpos pra aquele determinado antígeno. E a letra D aqui? É eficaz apenas contra doenças virais. Não, né? A gente tem vacina contra bactérias também, por exemplo. Então, só a letra C mesmo. Continuando aqui, gente. Vamos ver essa reportagem junto? Vou ler com vocês. Olha só. Por que o Brasil foi o primeiro a sequenciar o genoma do coronavírus? Pesquisadora que coordenou o projeto genético explicou à Veja o pioneirismo brasileiro, além dos perigos e funcionamento do vírus. Então essa é uma notícia do ano passado. Fiz aqui pra vocês um resuminho pra dizer o porquê que o Brasil foi o primeiro a sequenciar o genoma. Mesmo o mundo inteiro interessado nesse novo vírus, né? Tá dizendo aqui que o sequenciamento foi feito 48 horas após o primeiro caso no Brasil. Então apareceu o primeiro caso 48 horas depois, o Brasil já entregou o sequenciamento genético prontinho. Os dados sobre os vírus são importantes pra várias coisas, gente. Esses dados genéticos. Pra fazer as vacinas, pra tratamentos e também pra diagnóstico. Então vários exames pra covid foram feitos a partir do sequenciamento. Então conseguiram aí fazer os exames de laboratório pra identificar se a pessoa tinha ou não o vírus. Esse grupo que sequenciou o genoma, ele tava envolvido em estudo de dengue e zika aqui no Brasil. Então eles estavam fazendo o sequenciamento genético de outros parasitas, né? Outros vírus. Então acabou que pra eles o laboratório já tava bem avançado em pesquisas com outros vírus. Então eles tinham tudo o que eles precisavam pra fazer o sequenciamento do coronavírus. Tá? Então foi coordenado pela médica Esther Sabino da USP. Então todos esses fatores fizeram com que o Brasil conseguisse sequenciar primeiro o RNA do vírus. Continuando aqui, gente. Genética do coronavírus. Por que que é importante saber a genética do vírus? Pra várias coisas. Entre elas, pra gente identificar onde a pandemia começou. A gente, né, tem a noção que foi ali na China. Então eles estão tentando descobrir bem certo como foi isso, né? Não tem ainda um estudo que diga com certeza. Mas já tem vários indícios de como isso aconteceu. Como ocorreu a propagação desse vírus, né? Saiu da China, por exemplo. Qual foi o caminho que ele fez à evolução desse vírus pelo planeta? Então, e a evolução do vírus no sentido das mutações que ele vem sofrendo. Então você entender a genética desse parasita intracelular obrigatório faz com que a gente compreenda várias dessas questões aqui também. O que mais, gente? Então a gente sabe que o vírus surgiu lá em Wuhan, na China, em 2019. A pandemia começou por lá, né? Então a gente tem essa noção. E ainda que até 25 de 11 de 2020, 12 mil, 7 mil mutações do vírus já tinham acontecido. Então essa mutação que a gente tá ouvindo falar direto aqui no Brasil não é a primeira. Teve só até final do ano passado quase 13 mil mutações diferentes. Só que algumas mutações acabam que o vírus não fica mais letal, o vírus não se torna mais contagiante, não contagia mais pessoas. No caso dessa versão, dessa mutação no Brasil, ocorreu o contrário, né? É uma versão mais letal, que tá atingindo idades diferentes, inclusive. Outra notícia aqui. Coronavírus já se transformou em 30 cepas, dizem cientistas chineses. Também lá do ano passado, né? No início do ano passado. A pesquisa de Lee mostra que a versão do coronavírus que se espalhou pela Europa em Nova York era muito mais potente do que aquela que atingiu outras partes dos Estados Unidos. Tudo isso é feito com base em genética do vírus. Então eles conseguem identificar várias coisas sobre as novas cepas só olhando o RNA dele. Nossa última quiz de hoje, gente. Vamos lá. O surgimento de novas variantes do novo coronavírus se dá por quê? Letra A, mutação. Letra B, permutação. Letra C, conjugação. Ou letra D, transdução. Letra C, conjugação. Letra C, conjugação. Letra C, conjugação. E aí, gente? Achou fácil? Fácil, né? Como que surge uma nova cepa? Como surge um novo tipo de vírus? Surge sempre por mutação. Essas outras palavrinhas aqui, permutação, conjugação e transdução, não tem nada a ver com isso, tá? Conjugação e transdução são tipos de reprodução de bactéria. E permutação é o crossing over. Então não tem nada a ver com o aparecimento de novas cepas. O que tem a ver é a mutação. Eu trouxe pra vocês aqui, gente, um outro modelinho de coronavírus. Esse aqui quem fez foi Joaquim, meu sobrinho, né? E quando ele terminou de fazer, eu achei muito engraçadinho que ele olhou e falou bem assim, Vírus, você é tão bonitinho, por que você tem que ser tão malvado, né? Então olhe só o tanto de coisa que mudou na nossa vida por causa de um vírus, né? Que a gente nem tem certeza se é um ser vivo ou não. Porque ele não tem célula, não tem metabolismo próprio. Então ele tem características de coisas que não são vivas. E mesmo assim tem causado um transtorno enorme. Vamos continuar aqui? Então vamos lá, gente. Mais uma reportagem pra vocês. Mutação presente na variante brasileira está na maioria dos casos em seis estados, diz Fio Cruz. Em dois estados, no Paraná e no Ceará, o índice de prevalência da mutação superou 70% das amostras. Então aqui no Paraná, 70% dos casos de coronavírus atuais são causados por conta da nova variante que surgiu na Amazônia. E é uma variante que já não tem mais essa de grupo de risco ser idoso, né? Então tá atingindo também pessoas mais jovens, inclusive crianças. Então tem que continuar tomando muito cuidado, gente. Jornal da USP. Estudo genético mostra por que vírus da Covid-19 não foi feito em laboratório. Então eles conseguiram identificar isso. Teve então uma teoria da conspiração aí dizendo que talvez o vírus tivesse sido feito em laboratório. Foi visto aqui que por conta desse genoma pequeno que o vírus tem, a gente conseguiu sequenciar ele muito rápido. E foi visto que não, que não foi feito em laboratório. Que o que aconteceu foi que houve um salto de espécies, né? Veio do morcego, provavelmente para o pangolim e depois para os seres humanos. Então foi conseguido ver isso como? Comparando o genoma, no caso o genoma, o RNA do vírus humano com o do pangolim e com o do morcego. Então essa comparação permite chegar à conclusão que não foi feito em laboratório. Então é fácil de comparar e estabelecer relações com outras sequências. Aqui está mostrando, só para vocês terem ideia, o RNA, o material genético do Covid-19, tem 30 mil pares de bases nitrogenadas. No nosso caso, 3 bilhões de bases nitrogenadas. Então o nosso DNA é muito maior, muito mais difícil. O dele é muito mais fácil de sequenciar. Porém, eles têm 15 genes e a gente tem ali 20 mil genes. Então é muito fácil de sequenciar, né? Se a gente pensar na complexidade do humano, é muito mais fácil sequenciar o do Covid-19. Aqui mostrando, gente, tá? Esse desenho, apesar de estar um monte de letrinha pequenininha, às vezes não dá para enxergar direito. Está mostrando ali a comparação que foi feita do caso do RNA do vírus humano, do morcego e do pangolim. Então foi visto ali que a sequência do RNA do vírus do pangolim é muito mais parecida com a do humano do que o do morcego, se comparado com o humano. Por isso que chegou à conclusão que não veio direto do morcego para o humano. Que teve esse salto primeiro para o pangolim e depois para os seres humanos. Porque o pangolim e o humano ali tem características incomuns maiores do que se comparado diretamente com o do morcego. Estudo revela predisposição genética a casos graves de Covid-19 pela primeira vez. Pesquisadores já coletaram amostras biológicas e informações de oito pares de gêmeos infectados pelo novo coronavírus. No grupo dos irmãos monozigóticos, quatro dos cinco pares responderam da mesma forma, de forma idêntica à doença. Já entre os irmãos dizigóticos, os três pares apresentaram respostas diferentes à infecção. Então o que foi feito aqui, gente? Eles começaram a comparar irmãos gêmeos que foram infectados pelo Covid. E eles viram que no caso dos gêmeos idênticos, aqueles que são clones, os monozigóticos, a resposta foi praticamente igual. Então se foi grave para um, foi grave para o outro também. Eles fizeram a mesma pesquisa com os gêmeos dizigóticos ou fraternos, que são aqueles que não são clones, né? Que veio de dois espermatozoides com dois óvulos. E viram que a resposta foi diferente. Então isso mostra que a gravidade da doença deve ter alguma predisposição genética nas pessoas, né? Porque funciona diferente em clones e de forma bem diferente ali no caso dos gêmeos dizigóticos. Então uma pesquisa bem importante para a gente tentar identificar o que é no nosso corpo, qual dos nossos genes que fazem com que a gente tenha mais chance de desenvolver a forma grave da doença ou não. Como conhecer a genética do coronavírus ajudará a controlar a pandemia? Decifrar as características genéticas e moleculares do vírus permite aprimorar a prevenção e o tratamento da Covid. Então o que a gente falou, gente, é muito importante saber a genética do vírus por diversas questões, por diversos motivos. E olha só essa última que eu trouxe para vocês aqui. Epidemia, o risco invisível. Apesar de ter surpreendido o mundo, a Covid-19 era algo previsível para a ciência. Prova disso é esta reportagem da Mundo Estranho que foi publicada em 2012 e voltou a circular recentemente. Então essa publicação, a edição 127 da Mundo Estranho, lá de julho de 2012, previu essa pandemia. Ela falava de uma situação hipotética em que um vírus surgiria na China, falou inclusive dos mercados da China, falou ali, não falou do pangolim, mas falou que as fezes dos morcegos provavelmente iam transmitir algum tipo de vírus que faria um salto de espécie, só que ele colocou o guaxinim no lugar. E o guaxinim que é levado vivo para esses mercados para ser vendido como carne, acaba arranhando, mordendo pessoas e o vírus pode passar. Então eles previram a epidemia do coronavírus. Olha só que interessante. Gente, então nessa aula a gente deu uma revisada nesses conceitos importantes do coronavírus, falou de várias reportagens atuais sobre esse vírus. Então a gente falou da genética e a importância dela frente à pandemia de Covid-19. Continuem se cuidando, se puderem, fiquem em casa, usem máscara, álcool gel, água e sabão. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai dar conta de se livrar logo desse vírus. Até a próxima aula, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho